Bom dia galera, salve salve, Xandão na área trazendo mais um vídeo pro canal Domingão, dia de caçada Eu já tô meio animado, vambora galera Hoje tem Core 9 e RTX na feira E também bastante pega ratão né Os preços aí altos pra caramba, vamos ver o que a gente acha lá galera Como eu sempre digo, a feira é uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aquela madeirada no like Quem for novo, se inscreva, ativa o sininho pra receber todas as notificações aqui do canal E aí, são exatamente 5h50 da manhã Brinca? Vamos lá, dando aquela aquecida E vambora pra feira Bom galera, chegamos na feira do rolo Aqui debaixo do viaduto Agora tô na hora da caçada aí, vamos ver se a gente acha alguma coisa Caramba, impressora Marqueno Marqueno E... Com qualquer lugar Marqueno 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 Rom HM1 HM1 O da MSI É uma IPM H81, quarta geração Tem mais 320 aqui, mas tá tudo oxidado Com os capacitores já arrancados 50 o cara tá pedindo, 50 Cada um Ele é monitor da Samsung Esse aqui é 900p Tá quanto bom? Tá funcionando onde? Tá acendendo o LED no stand-by Caramba Show de bola Mais uma placa aqui da quarta geração Eu tô achando que essa aqui A remocha aqui do lado das memórias O cara tá pedindo 50 reais Mas tem que tomar muito cuidado, galera Às vezes pode ser a placa que tomou banho Tá com a prensa, o socate não tá amassado Aí Mini PC, ó Tem até o botão de ligar aqui Com o Acer Caraca Revo, aspira e revo Chegou o que é de bom aí Ratão não Tem que ser Cori 9, RTX Chegou coisa boa aí, ó Ratão, ratão Vamos dar uma olhada Ó, kit Placa mãe maquinista aqui Acho que é X99 Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada 55 Caraca Chegou umas placas grandes aqui, mano Z97, ó Quarta geração, galera 12, 20, V3 O valor dessa brincadeira aqui Sem conta Caraca Sem conta é muito Sem conta é muito Isso aqui é uma Z390 Isso aqui é bonito, hein Tá caminhando pra oitava geração E nona Aí, ó Já pegou água Trilha rompida aí, ó Tá amassado aqui Placão, mano Mas Já pegou água aí Já deram banho Soquete tudo Tudo amassado Soquete amassado Infelizmente Ó, uma linha 450 Tem algumas na qual arranca a peça E essa aqui 70 70 70 quanto é o B450 Esses é o SDI 120, hein Tá bom? Tá bom? Pô, um galo é Boa dica, pô Boa dica é até um galo, pô Esse aqui é 512 Ainda não Ainda não Tá pedindo Marcaram aqui em nós, pô 15, pô Apitando Aí, galera Apitando Tu quer arrancar o ouro dos outros Só o ouro E essa aqui? Só o ouro Mulherão Só o ouro, pô Aí, galera Pra você botar o seu Xeon É Xeon? X79, ó Acho que eu tenho um processador pra testar essa placa lá Tá quanto essa placa aqui? 100 100 quanto também? Tem mais processador pra testar lá não Tem lá, tem lá X99 Aí, galera Chegou aqui, ó De quarta geração A X79 A 155 B450 A M4 E oitava geração E uns SSD Tá bom, SSD? Pô Aí dá de sacanagem, pô Quando é, é Quando não é Aceleron 3240 Em 3 de Terceira Numa placa de quarta Deu ruim aqui Caraca, mano Foi tu que botou isso aqui? Hã? Foi tu que botou? Acho que foi sim Deu mole, hein Não Tira o processador O processador Tu amassou o processador Tu botou um processador de terceira Numa placa de quarta Acho que amassou Isso aqui não foi eu, não Caralho Deu mole, mano Aí deixa de vender Tá amassado Tá, tá Tem alguns amassados Tá dando mole Aí isso aí já era Isso aí já era Tá dando mole, mané Ó, de oitava Tem umas plaquinhas pequenininhas aqui, ó 1 GB Só esses iam aqui, galera 1220 V3 A gente corta a geração mesmo Será que tá funcionando? Será que tá funcionando? É que ele tá bonitão, cara Tá bonitão Aqui dentro Tem que não ter a bateria fora de ligação, não O carregador, né? É Acho que é o carregador Ele tá bonitão Tá mais bonito que aquele outro lá, né? Mas é de quarta, pô? É, pode ser um pentium de quarta Terceira, terceira tem uma linhazinha aqui Quarta é aqui em cima É, pode iniciar pra ver, cara Ah, pode Trezentão no nosso look Caramba Mulher é bonita, né? Tá funcionando, pô É porque eu tô só sem a fonte Que o Kuzu carregou ele, entendeu? Uhum Pois é, nós conversa Valeu Funcionando Mas é isso aqui que é o problema É que pode ser um seller ou um pentium Eu tinha um D6J Só que de terceira geração Terceira Funcionando Tudo legal Tá bonito, tá bonito Tá tudo bonito Apresentando Pior que eu daria pra saber, né? Só botando Só botando Tá com HD aqui É, um pendrive de 4GB Tá quanto, bom? Então Quer abrir? Seria que abrir, né? Deixa abrir? Acho que essa aqui eu não tenho não Notebook Core i7 Acho que é a segunda geração É um CCE Tá sem bateria Sem HD Sem a tampinha Isso aqui é um Celeron Samsung Tá bonito também Mas tá com a parte do flat aqui arrancado Ai, tá pedindo quanto aqui? Atitude, filho Vem Vem com o Del A galera gosta muito de Del, mano A tela dele é fosca, né? A tela dele é fosca, né? A tela dele é fosca, né? A tela dele vai estar legal A carcaça tá bem bonita, né? Tá bonita A aparência tá legal, né? Isso é VGA só? Não, tem academia A minha onda aí, cara Aqui, ó É por aqui, ó É um desses dois Ah, tem Cadê a minha? Caraca, vem escondido, né? Não, ele é bom, cara É, esse aqui é corporativo Eu uso corporativo, cara Ele é mais bruto Ele tem um chassi aqui Todo de metal aqui dentro Entendeu? Tem uns fosca Tem uns notebook, Del Essa fontezinha Fonte da Corsair, ó Ah, é de 400 Tudo é S400 Tô com o testador aqui Se quiser testar, ele paga dois reais ali, meu rapaz ali Testa lá Tô precisando de uma fonte Só que tem que ser melhor que essa É, a fonte eu tenho Tá quanto essa fonte aqui, bom? 40 Chegou aqui, ó A B350 É, pra placa de vídeo SLI, mané Hoje em dia, acho que quase ninguém usa isso aí, né? Mas não Na época, todo mundo usava Botava duas GTX 780 Corria pro braço Dá quanto, bom, a plaquinha? Sete Sete e cinquenta Sete e cinquenta, galera, aí Esse aqui é HP, galera É original Funcionando Tudo testado Também tem até o ATG aqui Tá tendo plástico aqui ainda, ó É um plásticozinho aqui, ó Mas Tá bonito isso aqui Esse aqui tá bonito Esse aqui tá bonito É um monte de teclado aqui Só esse notebook Muito bonito da Toshiba, cara É um maior telão Dezessete, né? A tela? Dezessete, a tela Caraca, webcam Ó Bonito, bonito É um monte de teclado Estão procurando Coisa, mas tá, ouço, galera Tá bem difícil hoje É, bro, The Link Dezessete, oito Dezessete, oito Isso é bom, né? É assim, né? Ó Quatro ponto É dois ponto quatro e cinco G O meu também tá assim É assim Então, galera Vamos dar uma olhada Nessas placas amanhã aqui Caraca É a fonte dele, não, né? É a fonte pra ele, não Eu peguei, hein? Eu vou fazer, bom? Não sei Eu tô precisando de dissipador da EUP Caraca, placa de vídeo aqui, galera Caraca, não dá pra ver nada HD 670 1GB GDDR5 Caraca, maluco O que mais? Isso aqui é uma H55 Isso aqui ganhou uma H56 H56 Tem uma M3 aqui, ó Que tá só Um Sempron É um Sempron ou um Fennon? É um Fennon, galera Isso aqui é um Fennon Tá com Fennon Um GDDR5 Apoia, apoia Eu acho que não liga mais, não Não liga, não? Tá gostado Vixi Vou pegar o bike lá Falou que essas duas estão funcionando Qual? Essas quatro do céu você tem Os parafusos aqui tá trocados Cara, eu não sei Nessa época não tinha suspensão de mola nos parafusos, não Cara, sei 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 Mas suga muito, suga Pô, isso aí é 150, 170 watts E essa aí? Isso aqui deve ser uns 150 watts É, mas tá com muita oxidação Ah, mas alguém já limpou Já deu uma lavada Tchucou Zotac e uma MSI Eu tenho uma 550, tem 160 dessa que chega a 100 graus Eu tô brincando Controlinho Adaptador de Xbox Ei, Kegin Quase 40 eu tô tentando salvar ela Se quiser 50 graus Só essa daqui que eu tô funcionando Essa aqui não, né? Ah É, já Assim já é meio difícil Mas você tá com um carro que não é ligado a uns dois anos Por que não? Aff Você vai agarrar tempo, você vai agarrar tempo É É 180 reais GTX 180 reais GTX 470 Essa versão dela eu nunca vi não Eu também nunca vi mesmo não, mané Isso aí deve ser colecionado, essa placa aí O colar aí, mané Não sei, galera Põe, teve, teve, galera Street Fighter 4? Edição GTX 470? Não lembro não, mané Um beijinho Das Otax Vou tentar consertar Não dá pra pagar mais Placa mãe aqui, ó M3 M3 com feno Passei memória Já arrancaram a memória A memória que tava aqui Acho que Acho que era de 4GB, hein? Pra não tá mais aqui Tá quanto bom? Passei zinho 50? Esse SD de 240 O cara tá pedindo uns 50 contos É bom esse SD aqui, galera? Bota aí nos comentários Essa bateria aqui servia no Ace lá, mané Acho que essa bateria servia naquele, né? Não sei se serve, cara Aparentemente serve Só que é o seguinte Tem que ver se também tá boa, né? Não adianta nada comprar uma aqui O que eu queria? O que eu queria? Eu peguei isso aí pra seguir Pra não usar nem a bateria Eu peguei isso aí pra seguir Placa Se a placa tivesse ruim Eu ia botar no município Ah Esse aqui já vem com a memória Já vem com a memória já achumbada, né? Tem que botar na parede Aí, já vem com a memória É, é um Eu tenho lá funcionando E aí, eu pulei Esse aqui é mesmo que tu Esse aqui tá bom Joga nele, já joga nele Será que tá bom isso aqui, mané? Você manda a pena te trazer não? Sim, eu te convidei Eu tô lá e vou tentar trabalhar Eu não vendo Porque eu não peso Aqui, por exemplo Tem notebook lá Que tá com a placa foda Positivo Positivo é o que É o que eu mais quero O que aparece pra mim É o que eu pego Tem o Samsung Bastante memória aqui, ó Memória ECC Tudo 8GB, ó 8GB Vários pentes de 8GB Ah, é da Smart Porque esse tá bom, né? Tem uma EOP ali 320 Pessoal 1156, ó Bom pra eu botar um Inset de primeira aqui Ou um Zion 4 barra 8 E... O cara tá pedindo 30 conto nessa placa aqui Mas tem que tomar cuidado, galera Tem que tomar cuidado, né? A aparência tá muito boa Né? Não tá com poeira, né? Eu gosto de pegar a placa com poeira Sinalzinho que tá em uso A memória aqui, galera De servidor Cada pente de 8GB Tá saindo a 20 reais E falou Ué, 20 reais Eu falei Pô, tá muito barato, né? Mas tá aí Acabei de chegar em casa Finalmente Que isso Hoje feirinha é como? Só ratão, galera Não comprei nada Até tinha dinheiro Pra poder arriscar em algumas coisas Mas... Dá não Muito caro Mais de 100 reais Numa placa toda zoada Não dá não, galera Tem que dar valor O seu dinheiro, parceiro Quando dá Arrisca Quando dá Guarda o seu dinheiro Espera um pouquinho Vai pro Ferro Velho Às vezes tem coisa melhor Do Ferro Velho Se não tiver coisa melhor No Ferro Velho Espera até domingo que vem E assim vai Né? Teve alguns inscritos Que pegaram lá E esqueceram de ver Soquete Esqueceram de ver trilha Esqueceram de ver Uma porrada de coisa Ratão, meu parceiro Se você não enxerga o ratão Ele está te enxergando Então... É isso Manda um salve pra galera Manda um salve Aí, galera Fofoqueiro, ó Caraca, tá grandão, né? É isso, galera Põe aí nos comentários Qual foi o item mais topo De hoje Da caçada Será que foi aquela R9 270? É isso mesmo? Ou foi Aquelas placas-mães lá Com o Zio, né? Tinha uma placa-mãe Da quarta geração, né? Procedor Zio E5 1220 V3 Eu acho que era de quarta geração 4 barra 4 Eu não sei se era 4 barra 8 Né? Mas eu acho que eu tenho certeza Que era 4 barra 4 Tinha alguns kits lá Mas acaba não compensando Tá quanto? Sem conta Tá quanto? 150 Complicado Hoje Só ratão Deixa pra domingo que vem Né? Realmente apareceu Muitas coisas Apareceu placas novas B350 Apareceu uma B350 Lá mais O cara 150 Complicado Tá complicado Tá complicado Tem semana que tá barato Tem semana que tá caro Mas é isso Tamo junto, galera Espero que vocês tenham gostado Põe aqui nos comentários Qual foi o item mais topo da feira É... Nos vemos no próximo vídeo De feira, né? Domingão Lá na feira de São Cristóvão Tamo junto Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo